Posso dar segmento aqui, Fernando? Maravilha, muito obrigado, Fernando. Pessoal, vamos lá, mais uma vez, boa noite aqui a todos os presentes, né? Eu tô vendo alguns de vocês aqui, doutor Cláudio, doutora Cris Coutinho, doutora Daniele, né? Acompanhada aqui do Fernando, que tá nos instruindo aqui. E de imediato, pessoal, eu peço aqui desculpa se tiver algum problema na tecnologia aqui envolvendo esse professor e o computador, tá? Eu peço um pouquinho de compreensão. Eu vou fazer uma breve apresentação a meu respeito aqui, pra que vocês tenham conhecimento de quem eu sou, pra que vocês saibam, né, um pouquinho da minha vivência enquanto professor. E daí em diante, vou falar um pouquinho sobre o concurso, vou falar um pouquinho sobre a banca, tá? É a primeira vez que nós estamos nos vendo aqui, é a primeira vez que eu tô tendo contato com vossas excelências diante desse cenário, tá? Espero poder contribuir aqui. O nosso módulo hoje, tá? É justamente tratando sobre exercícios. Nós vamos fazer um apanhado aqui sobre exercícios. E se tratando da legislação municipal, das legislações municipais, né? Inerente ao próprio código de posturas, código de edificações, tá? Os decretos que os regulamentam. E a partir desse momento, nós vamos resolver alguns exercícios. Por quê, pessoal? Não existe forma melhor do que fazer uma boa, para fazer uma boa prova, se treinar. E como que se treina uma prova? Simulando essa prova. E como que a gente simula essa prova? Através da resolução de exercícios. Tá bom? Então, mais uma vez, cuidando de me apresentar aqui, meu nome é Hélio Vasconcelos Vieira, tá? Atualmente, eu sou professor de direito, tá? Sou advogado, sou professor de direito. E por ser professor de direito, hoje leciono direito civil, legislação extravagante relacionada à esfera civil, tais como legislações municipais, tá? Hoje, sou pós-graduado em direito civil, pós-graduado em processo civil, sou mestre em direito privado, tá? Além disso, sou professor em instituições de ensino superior e em outros cursos preparatórios para concursos, de igual maneira, aqui na Probalho, tá? Então, fica aqui uma breve apresentação sobre a minha vivência no ramo jurídico, minha vivência no ramo docente, tá? Já tenho algum tempo aqui lecionando para o pessoal. E nesse viés, eu pretendo contribuir com vocês aqui, de alguma maneira. Se vocês saírem da aula de hoje aqui um pouquinho mais curiosos do que vocês entraram, acredito eu que o meu objetivo vai estar atingido, tá? Até então, se vocês quiserem qualquer contato, eu vou deixar disponibilizado, tá? Eu vou colocar... Posso disponibilizar aqui, Fernando? Pelo chat, posso? Não sei se... Vocês têm o costume, pessoal, de usar o chat aqui ou não? Posso? Maravilha, então. Vou disponibilizar aqui para vocês depois, tá, turma? O chat aqui. Tanto o meu e-mail, estou deixando aqui de uma vez, que aí a gente não tem dor de cabeça com isso, tá? Tanto o meu e-mail, quanto eventual contato por rede social, tá? É o mesmo e-mail, é o mesmo usuário, tá bom? Estou colocando aqui para vocês, para que vocês tenham ciência, tá? Mandei aqui no chat para vocês. Qualquer dúvida, podem me contatar por lá também, ou pelo portal disponibilizado pelo pessoal aqui da ProBai. Tá bom? Então, feita essa breve introdução, tá? Vamos começar aqui hoje tratando um pouquinho do que tratam as leis do município de Belo Horizonte, qual a relevância delas, e vamos fazer uma interseção. Não sei se vocês já têm o costume de estudar. Todo mundo aqui já estuda na área de concurso, pessoal? Não? Estou vendo aqui o Cláudio acenando ali com a cabeça, né? Parece que não, mas olha só, diante desse cenário, é muito importante nós termos conhecimento, é muito importante a salutar que nós temos conhecimento, tá? Justamente de como a prova vem com essa cobrança. E hoje, em se tratando do concurso para agente fiscal, em se tratando aqui para a prefeitura, o trabalho afeta a prefeitura de Belo Horizonte, é fundamental que nós temos conhecimento do quê? Da legislação relacionada à prefeitura de Belo Horizonte. E qual que é o perfil? Hoje, a banca, né? É o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, IBGP, tá? E esse Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, ele tem uma metodologia, tá? Ele tem uma metodologia referente a toda... Eu estou vendo só a menção aqui. Cláudio mencionou que não encontrou o conteúdo da legislação municipal na plataforma, tá? Eu vou pedir para disponibilizar depois, tá bom, Cláudio? Eu falo porque acho que vocês vão ter... Vocês já tiveram aula de legislação? Eles têm as questões... Foram dadas as aulas em forma de questões, já estava bibliotecando, tem bastante tempo. É isso que eu estou falando, né? Até em forma de questão, mas a aula sobre essa legislação municipal não tem disponibilizada, não. Pelo menos eu não encontrei, eu trabalhei todas, estudei todas relacionadas à direita administrativa, constitucional, penal, processo penal e a lei da micro e pequena empresa, mas essa legislação municipal, o conteúdo delas eu não vi. Então, só esse formato mesmo de questões. Tá, perfeito. Eu vou só fazer uma menção nesse sentido, tá, Cláudio? Com relação a esse ponto, hoje, o módulo para o qual nós estamos destinados aqui é para tratar de questões, mas isso não impede da gente tratar em conjunto. Já tratou direito civil aqui? Do contrato do curso, tem. Tem muitas aulas de direito civil. Maravilha, então. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos tratar de uma interseção entre esses institutos para que vocês tenham conhecimento, para que vocês consigam concatenar toda essa metodologia, tá? Qualquer dúvida, a gente vai conversando por aqui sem o menor problema, tá bom? Vamos seguindo, então. Qual que é o perfil? Isso aí consta, inclusive, no primeiro slide que eu apresentei para vocês. Eu coloco lá, perfil da banca, que é justamente para a gente estudar isso. E por que que a todo momento, vocês vão ver aí quando eu passar para a apresentação, por que que a todo momento eu vou enfatizar para vocês, eu vou reiterar por diversas maneiras a forma constante em legislação. porque é de extrema importância, é de extrema necessidade que vocês tenham familiaridade, que vocês estejam habituados com a redação desse, do texto legal. Por que, pessoal? Concurso, primeiro que tem um detalhe, né? Antes disso, concurso não se faz para passar, se faz até passar. Então, tenham aqui na minha pessoa que eu vou estar de mãos dadas com vocês até a aprovação, tá? Então, qualquer coisa que for necessária, eu me encontro à disposição aqui para a gente poder conversar disso. Então, é imprescindível que a gente estude a legislação referente ao tema. É imprescindível que vocês tenham conhecimento da redação da lei, porque essa banca é conhecida pelo seguinte, pessoal. Ela traz o enunciado, perfeito? Ela traz o enunciado. E dentro deste enunciado, dentro desse primeiro aspecto que ela coloca, dentro do conteúdo que consta da questão, ela traz todas as assertivas referentes ao tema. Então, ela traz a explicação lá. De acordo, vocês podem notar, se vocês fizerem pesquisa em diversos sites a respeito dos editais que a IBGP promove com a banca, que ela é a banca responsável pela elaboração das questões, o perfil dela é esse. É sempre promovido, com a elaboração de um enunciado. E dentro desse enunciado, ela vem depois mudando pouquíssimas coisas, como se fosse pergunta. Por quê? Como que normalmente essas bancas fazem? O grande, a grande massa, seja a FCC, a FUMARC, diversas outras aí, a própria FGV, ela traz um enunciado extenso, que muitas vezes ele é cansativo e ele alterna conceitos. Já aqui, essa banca tem um perfil um pouquinho diferente. Ela coloca a assertiva e as opções para vocês marcarem, normalmente o tópico do conteúdo, ela inverte. Ao invés dela dar o conceito para ver se você sabe, ela coloca o conceito e aquele conceito se refere a qual instituto? Como nós vamos ver aí, principalmente quando nós estivermos tratando de parcelamento do solo. Então, feita essa introdução sobre a apresentação, sobre a forma de contingência da legislação, sobre todas as tratativas inerentes à banca que vai aplicar o concurso. Eu chamo a atenção para vocês, vocês vão ver durante a aula, eu vou bater muito nessa tela. Até então, está tranquilo, gente? Podemos seguir? Maravilha, então. Quem puder sinalizar aí, maravilha. Se não puder, sem problemas, a gente vai seguindo aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós vamos tratar aqui, vocês estão com acesso ao slide aí? Está com acesso ao slide? Eu vou compartilhar aqui agora, então, para facilitar, tá bom? Para facilitar a nossa tratativa referente aos exercícios. Então, nós vamos ler o enunciado. Depois do enunciado, nós vamos ler as assertivas. E aí, ponto a ponto, nós vamos discutindo. Eu vou explicar para vocês como que normalmente é cobrado em prova, tá? Então, além de a gente tratar de conteúdo, nós vamos tratar também de como fazer isso. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui, tá, gente? Pessoal, só sinaliza para mim, porque eu não consigo vê-lo. Vocês estão conseguindo ver aqui o slide que está sendo apresentado? Ok. Perfeito, então, turma. Vamos lá. Fernando respondeu aí, né, Fernando? Obrigado, viu? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Deixa eu passar aqui. Concurso que a gente acabou de tratar, tá, pessoal? Então, eu estou só passando pelo slide para que vocês tenham conhecimento qual concurso a gente está tratando e a banca que a gente está tratando. E, de igual maneira, qual o perfil dessa banca, tá? Primeira questão, turma. Eu vou ler aqui para facilitar para mim, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida aqui que vocês tenham, vocês podem falar comigo que a gente vai conversando. Primeiro, segundo o decreto 17.273 de 2020, que regula a lei 11.181 de 2019, o que é que essa lei trata, pessoal? Plano Diretor de Belo Horizonte. Plano Diretor de Belo Horizonte. Então, tenham essa lei 11.181 de 2019 como tema macro para que vocês possam tratar disso, tá? Por que o tema macro, pessoal? Tanto o Código de Edificações quanto o Código de Posturas, nós vamos utilizar como preceito mínimo o Plano Diretor de Belo Horizonte. Obviamente, cada uma tem sua especificação. Então, primeiro, vocês sabem a diferença, tá, gente? Aí, gostaria... Estou voltando aqui à tela, tá, turma? Você sabe a diferença do que é um decreto e do que é uma lei? Sabe? Todo mundo está tranquilo? Gente, é importante, se vocês puderem só sinalizar para mim, para eu conseguir entender, se vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, se eu estou falando rápido, se eu não estou falando rápido, tá bom? Vou ir seguindo, então. Se vocês tiverem dúvida depois, eu vou falar, ó, ninguém avisou, eu segui, tá? Aí, vamos falar, ai, gente, o professor falou correndo, né? Então, beleza. Vamos seguindo aqui, pessoal. Primeiro, com relação à legislação, a lei que trata do Plano Diretor de Belo Horizonte, o decreto vem justamente para tratar das miudezas daquela lei, justamente para regulamentar, justamente para traçar quais são as regulações, quais são as normatizações inerentes a essa legislação, tá? E uma coisa que vocês vão ter que ter muita atenção, sempre que vier em prova, tá? Sempre que vier em prova, vocês têm que ter atenção, porque o exercício será a cobrança da redação literal do artigo. Então, quando vocês virem perguntar para mim, professor, eu tenho que saber matéria. Tem, claro que você tem que saber matéria, mas eu tenho que ler a legislação? Deve, você não pode, você deve ler a legislação. Por quê? Se você não estiver habituado com a redação da legislação, na hora que ele colocar lá na prova, ou na hora que ele colocar na prova, e vocês vão ter dores de cabeça com relação a isso. Ah, por que o Elio está me falando isso? Aí eu dou um exemplo muito claro, fazendo uma breve interseção aqui com o direito civil, tá? Se é que me permitem atrever um pouquinho a esticar isso, tá, gente? Qual que é essa interseção? Vocês vão ver aí que um dos critérios, e aí, salvo engano, está na questão de número, vou até verificar aqui, a gente vai seguindo aqui, tá, pessoal? Mas, salvo engano, está na questão, na quinta questão, tá? Quando a gente fala das políticas urbanas do município, tá bom? E aí nós vamos tratar da função da propriedade. Vocês devem ter estudado, por óbvio, lá do direito civil, que essas funções da propriedade, tá? Elas estão abrangendo, abrangendo tanto o solo, ele contempla, quanto, de igual maneira, o espaço aéreo daquele local, e, além do espaço aéreo daquele local, ele está abrangendo também, ele está abrangendo também, o subsolo observado limite útil. Ah, Elio, por que eu tenho que saber disso? Isso aí é direito civil, se eu não influenciar na legislação municipal. Ah, não? Pergunta que eu faço para vossas excelências, então, tá? Qual que é o critério de relevância, qual que é o critério de relevância para que nós tenhamos a poda de árvores? Vocês já estudaram isso, né, pessoal? Acredito eu. Eu posso ir lá e poder dar uma árvore que está na frente do meu passeio, uma árvore com tronco largo, vasto? Eu posso ir lá e cortar aquela árvore ao meu bel prazer? Posso? Não, né, gente? Não, tá? Já respondendo aqui, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? Vocês estão muito caladinhos aí, né? Mas eu pergunto e eu mesmo vou responder, então. Por que, pessoal? Por que que isso não pode ser feito, tá? Eu preciso de uma licença da prefeitura local, no caso, a prefeitura de Belo Horizonte, principalmente por meio da gerjave. O que que é isso? Gerência relacionada ao ambiente, tá? E aí, por meio dessa gerência, eu vou obter uma licença para realizar poda daquela árvore. Ah, professor, mas eu tenho exceções? Sim, você tem exceções. Somente se essa árvore, somente se essa plantação estiver colocando em risco, ou grave risco, pessoa, ou ainda objeto, ou ainda o seu patrimônio, para estes casos, tá? Para estes casos, pode incorrer em poda da árvore. Somente em questão urgente, observado o limite que está prejudicando aquele imóvel ou aquela pessoa. Observado o limite que gere risco àquela pessoa. Tá claro até então, turma? Eu tô falando muito rápido. Tá? O Claudio tá dando ok. Márcio tá entrando aí agora, não é isso, Márcio? Tá dando pra entender, meu caro? A Cris e a Daniela, elas estão com a chamada tampada aqui, sem imagem, eu espero que esteja dando pra entender, tá, pessoal? Qualquer sinalização aqui, vocês me comuniquem aqui se eu estiver falando muito rápido. Márcio, meu nome é Hélio, eu sou professor que tá tratando de legislação, e hoje eu tô tratando aqui do módulo de exercícios, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre legislação municipal por meio da resolução de exercícios do qual eu tô apresentando aqui. Eu tô batendo muito na tecla pro pessoal, eu não vou... Vocês vão falar assim, eu saí da aula do Hélio com a cabeça do... Com a fala do Hélio, eu falo bastante, vocês estão vendo, né? Não para de falar. Tô saindo daqui com a fala do Hélio na minha cabeça, porque no cara não para de falar o tempo todo que eu tenho que ler a legislação. Por quê? Nós vamos pegar M exemplos aqui agora, vocês vão ver que é a redação literal do artigo. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida da IBGP, que a banca aqui hoje tá cobrando, né? Realizando o concurso, vai fazer as questões, ela traz o enunciado extenso e pergunta pra vocês qual aquele enunciado se refere, qual instituto aquele enunciado se refere. Tá bom? Vamos lá, então, para a primeira questão para a gente poder conversar. Espero que esteja todo mundo conseguindo visualizar bem, tá? Eu vou seguindo da leitura aqui, pessoal. Vou facilitar um pouquinho só com o meu acompanhamento aqui. Então, primeiro, a Lei 11.181 de 2019, ela vai tratar do plano diretor. São todas as diretrizes, são todos os critérios que o município de Belo Horizonte deve seguir. E oriundo desse plano diretor, nós vamos ter outras legislações correlatas que vão auxiliar, que vão galgar essa lei. Posteriormente, em 2020, nós vimos com o decreto, tá? Decreto 17.273, que veio regulamentar esse plano diretor. Isso aí, pessoal, ele também sofre diversas influências, tanto é que se vocês tiverem lido o edital, vocês leram o edital, turma? Leram, né? Tenho certeza disso. Se não leram, vocês são obrigados a ler, tá? Eu sou professor que pega no pé mesmo, sou chato, beleza? Vocês são obrigados a ler, porque consta lá, legislação, vírgula, e atualidades, tá bom? Então, de igual maneira, quando vocês devem ter ouvido falar aí, antes do próprio edital aí, o próprio marco, o próprio marco do saneamento básico, tudo isso tem interferência direta. E para isso, a gente versa sobre o decreto que trata de questões relevantes a esse aspecto. Vamos lá. seguindo, turma. Segundo o decreto 17.273, acabei de falar, decreto que regulamenta a lei 11.181, de 2019, a responsabilidade, quem tiver com o slide impresso, grifa, circula, a responsabilidade pelas informações prestas no requerimento de parcelamento do solo, são, letra A, do responsável ou legal pelo requerimento, do proprietário do imóvel a ser parcelado, letra C, do engenheiro da obra responsável pelo projeto, letra D, do poder executivo municipal. Alguém aqui tem noção de qual assertiva possa ser acerta? Tem? O que vocês acham, turma? Eu sempre brinco nas aulas que eu leciono, nas aulas que eu profiro, que se acertar a questão, acerta todo mundo, nós acertamos. Se errar a questão, quem que erra? Vocês, não eu, tá? Vocês que estão prestando concurso, não é isso? Então, é brincadeira, tá, gente? Depois vocês falam assim, nossa, o professor é bem hostil, tá falando que a gente que tá errando, não tá estimulando, é brincadeira, tá, turma? Eu sei que tem muita gente cansada, eu sei que vocês já estão desgastados aqui de trabalhar o dia inteiro, então, se a gente puder trazer o conteúdo que já é denso, que já é muito específico, de uma forma mais leve, melhor é. Então, perfeito, com relação ao plano diretor, quem que é o responsável por dar a entrada com relação aos parcelamentos de solo em Belo Horizonte? neste primeiro viés, lá no artigo terceiro do plano diretor, de igual maneira, observando o decreto, vai lá no decreto, artigo terceiro, que consta lá no decreto, que regulamenta o plano diretor, consta lá da seguinte forma, tá, consta lá da seguinte forma, o responsável legal será, tá, será legítimo para requerer o parcelamento do solo. Ah, Helio, o que que isso tem de relevância pra mim? Por que que eu tenho que saber disso? Ah, é decoreba de artigo? Não. E a gente tem que entender agora o porquê disso. Nós temos que entender porque, às vezes, é o que a gente fala, o óbvio precisa ser dito, tá, o óbvio, o óbvio, eita, perdão, precisa ser dito. Então, nessa primeira questão, a assertiva correta seria a assertiva de letra A. tá, por que, pessoal? É o responsável legal pelo requerimento. O que que eu quero dizer com isso, turma, quando eu falo responsável legal pelo requerimento? Olha só. Vocês viram, já tiveram aula de direito civil, não já? Não já, turma? Gente, a cena pra mim me ajuda, vamos participar da aula. Já viram, 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 eu preciso explicar um pouquinho porque isso aí tá ligado à parte civil pra vocês entenderem, tá? O que que é um responsável legal? O responsável legal, pessoal, ele pode ser uma pessoa que não seja proprietário. Então, quando vem lá no exercício, proprietário, eu bato ele e falo, nossa, é claro que é o proprietário do imóvel, eu vou lá e marco, porque o proprietário do imóvel pode tudo, né? Ele pode tudo, mas o que que o enunciado quer ver? O enunciado quer ver se você tem consciência de quem é o responsável por requerer esse parcelamento do solo. O responsável é só uma pessoa? Não, não é só uma pessoa. Esse responsável não precisa ser necessariamente apenas o proprietário. Eu tenho o proprietário, quem que é o proprietário? É aquele que o nome consta lá na escritura, tá? É aquele que o nome consta lá na escritura. Esse é o proprietário. O proprietário de um bem imóvel é diferente do proprietário de um bem imóvel. Se eu vir e falar, eu tenho um apartamento, exemplo, tá, turma? Pelo amor de Deus, para vocês entenderem a diferença. Eu tenho um apartamento e nesse apartamento, tá? Eu estou morando lá, ok? Eu moro lá. Mas na escritura pública não consta, não consta o meu nome. Eu sou proprietário desse imóvel? Em regra? Sim ou não? Como vocês não estão me respondendo? Não, isso é posse, né? Pode ser até posse, mas não é proprietário, né? Perfeito, Cláudio, que brilhante, obrigado por participar, viu, Cláudio? Pelo menos, eu interagir melhor, tá bom? Olha só, perfeito, você é possuidor, você não é proprietário. Então, eu pergunto a vocês, o possuidor, se estiver previsto em contrato, ele pode promover com parcelamento do solo? Pode. ele é responsável pelo solo, ele pode requerer junto à prefeitura o parcelamento daquele solo, tá? E aonde que isso tem repercussão pra gente? Aonde que isso tem repercussão, turma? De igual maneira, o engenheiro da obra é responsável, eventualmente, tá? Eventualmente, também pode, se ele tiver uma procuração com finalidade específica para a prática do ato. Por quê? Ele pode ser responsável pelo terreno, se aquele terreno, se aquele local, se aquele solo à construtora pertencer, se aquele terreno, se aquele local ao engenheiro ou pertencer, digamos, digamos que eu seja o legítimo proprietário e o engenheiro. Eu não cumulo duas figuras que podem promover com esse requerimento, pessoal? Sim ou não, turma? Sim, tá? Já tô adiantando. Sim, eu cumulo essas duas figuras. E aí, vou voltar para a apresentação aqui. Assertiva correta, no meu entendimento, não sei o entendimento de vocês, tá? Seria assertiva de letra A, tá bom, pessoal? Então, assertiva correta, assertiva de letra A. Vamos conferir no gabarito? Ô, benção, tá vendo? Se acerta, se a gente acerta, acerta todo mundo. Se eu tivesse errado, vocês estariam errando, tá? Não eu, tá bom? Vamos lá, pessoal. Por quê? Eu cuido sempre, gente, esse é uma metodologia minha, tá? Tô voltando aqui na minha cara aqui para ficar mais fácil de eu falar com vossas excelências. Eu cuido sempre de trazer o gabarito e a fundamentação técnica desse gabarito para facilitar a visualização de vocês, tá? Então, vamos lá. Olha aqui o que prevê o artigo 3º do decreto que regulamenta, tá? Que regulamenta o plano diretor de Belo Horizonte. O responsável legal pelo requerimento de parcelamento do solo ao assiná-lo responsabiliza-se pelas informações nele prestadas. Então, pessoal, se tiver qualquer problema, o responsável legal, seja ele quem for, poderá ser responsabilizado por aquelas informações. Vocês querem um bom exemplo? Vocês querem um bom exemplo? Vou pegar um exemplo aqui de área rural para vocês, tá? Vou pegar um exemplo aqui de área rural. Fazendo comparativo para vocês entenderem, repito, fazendo comparativo para vocês entenderem, isso não é aqui no município de Belo Horizonte. O município de Itatiaí, o Sul, ele prevê que em loteamentos em zonas rurais, em áreas rurais, não se permite a realização de condomínios horizontais. Na área rural, eu não posso ter condomínio horizontal e não posso fracionar o solo em quantidade inferior a 3 hectares e meio. Aí, se o sujeito vai lá e fala, está pedindo parcelamento de um solo de 10 hectares, ele começa a fazer parcelamento de 2 hectares e meio. Pode? E se ele se manifesta falando que lá tem 3 hectares e meio? Na hora que vocês, depois de concursados, forem fazer a vistoria, o que vocês vão pensar nesse primeiro momento? O que vocês vão fazer? Vocês vão convalidar aquele parcelamento, pessoal? Óbvio que não. Óbvio que não. Pelo amor de Deus. Se vocês estiverem falando que sim, se vocês estiverem pensando que sim, aí vocês vão ter um grave problema comigo, tá? Vocês vão ter um grave problema comigo. Passamos, então, pela primeira questão. Quanto à responsabilidade legal, quanto ao responsável legal por promover com requerimento, está claro para vocês? Tá, né? Maravilha, então, turma. Gente, eu espero, mais uma vez, que eu não esteja falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me interrompam por gentileza, tá bom? Seguindo, então, turma. Vamos lá. Questão de número 2, tá? Vamos facilitar aqui. Segundo o decreto 17.273, que decreto que é esse, pessoal? Esse decreto é aquele decreto que regulamenta o plano diretor de Belo Horizonte para aprovação de parcelamento e alterações de parcelamento do solo. Grifem, se vocês estiverem com o slide impresso, pelo amor de Deus. é indispensável a apresentação de qual dado do imóvel. Pessoal, lembra quando eu falei para vocês que é necessário que nós tenhamos habitualidade, que nós tenhamos, estejamos familiarizados com o que a lei prevê? É justamente por isso. Porque as assertivas pontuadas para a gente, ah, o professor está vindo me ensinar aqui para fazer prova? Estou. Estou, sabe por quê? Porque eu já tenho uma boa caminhada nesse ramo de concurso e vejo que o candidato sabe o conteúdo. Isso aí é a questão que nós temos aí diversas pessoas, temos candidatos a nível magníficos que erram questões por desatenção, porque a prova muitas vezes ela não está nem te exigindo conteúdo, ela está te exigindo atenção se você está sendo frio para responder aquela questão. Porque num primeiro momento, tá, pessoal? Olha só. O projeto, vamos lá, para a letra A. o projeto de parcelamento ou alteração do imóvel é a primeira coisa que a gente pensa. Se eu estou parcelando o solo, a primeira coisa que eu tenho que ter é o projeto de parcelamento, não é? Num primeiro momento não é isso que a gente pensa, pessoal? É. É isso que a gente pensa. Estou parcelando, tem que apresentar projeto. Ok, mas vocês têm que lembrar uma coisa. A própria legislação consta dentro do próprio plano diretor, consta propriamente dito, dentro do decreto que regulamenta esse plano diretor, tá, e o próprio projeto ele é um documento de ingresso. Ele é um documento de ingresso. E aí, sugiro a leitura lá do artigo 4º do decreto. Sugiro a leitura lá do artigo 4º do decreto. Vamos para a letra B. Matrícula ou registro do imóvel. Pessoal, o que é que eu acabei, quando eu falo com vocês que a gente estuda de maneira sistêmica, o que é que eu estudo de maneira sistêmica? É um estudo inseparável. Ah, professor, mas eu estou estudando legislação civil, estou estudando legislação constitucional, estou estudando legislação administrativa. Pessoal, entenda uma coisa, o direito, ele é uno, ele é indivisível. Ah, por que que exige direito civil, exige direito de trabalho, exige direito constitucional? Existe legislação municipal? Pessoal, porque essa separação, ela é meramente acadêmica para fins de estudo. É uma separação meramente acadêmica para fins de estudo. Perfeito? Então, sempre que a gente for tratar desses critérios, tenha em mente o seguinte, e aqui eu vou fazer um breve prelúdio aqui com vocês. Lembra que na questão anterior eu acabei de falar para vocês a diferença de possuidor e proprietário? E aqui, gente, eu não quero invadir na matéria e nos ensinamentos do professor que cuidou de direito civil, professor ou professora que cuidou de direito civil. Mas é porque a gente precisa daquele conteúdo para que eu consiga tratar com vocês dentro da legislação municipal. E o que que é esse conteúdo? Lá nos termos do artigo 1226, lá nos termos do artigo 1227 do Código Civil, consta que o proprietário de bem imóvel, por que eu estou enfatizando bem imóvel? Porque nós temos os bens móveis. O bem imóvel, pessoal, vamos pegar aqui exemplo do meu celular, tá? O bem imóvel, se eu pego esse bem, coloco ele na mão de uma outra pessoa, se a pessoa me dá o dinheiro e eu entrego o celular na mão dele, esse bem já é de propriedade dessa outra pessoa? É. para bens móveis, a tradição, a transmissão do bem, propriamente dito, aperfeiçoa o negócio jurídico. Então, para todos os efeitos, o bem móvel, ele tem o aperfeiçoamento com a tradição. Ponto. Já no 1227, fala que os bens imóveis, os bens imóveis, têm a sua propriedade transmitida mediante registro da escritura no respectivo cartório. Então, somente será proprietário de um bem imóvel, em regra, em regra, aquele que possuir, aquele, perdão, aquele que tiver, que contiver, na escritura pública com o seu nome. Então, eu moro num apartamento. Beleza? Exemplo, tá, turma. Eu moro num apartamento. Eu fui lá para o antigo vendedor, paguei para ele 300 mil reais. Paguei para ele. Não registrei a escritura. Não modifiquei a escritura. Eu sou o proprietário deste apartamento? Não. Por que o Hélio está batendo essa tecla? Por que o professor está batendo essa tecla? Olha, mais uma vez, nessa segunda questão, a gente precisando desse conceito. Por quê? A matrícula do imóvel é quem vai dirimir, é a matrícula do imóvel, é quem vai tratar quem é o legítimo proprietário e a partir dali eu consigo ver se esse imóvel tem, volta lá na questão 1, um representante legal. Olha só como que é importante. Na matrícula, vamos pegar aqui, exemplo, vou pegar uma folha aqui. Na matrícula, tem meu nome lá. Beleza? Tem meu nome lá. E aí, eu ofertei uma procuração para o Claudio. Claudio, você vai ser o responsável legal, eu vou passar um tempo fora de Belo Horizonte e eu vou ter uma procuração por instrumento público, aquela procuração feita em cartório. Vou deixar na mão do Claudio. Nesse viés, o Claudio é o representante legal desse imóvel, pessoal? Mas como que eu vou atestar se o Claudio realmente é o efetivo proprietário desse imóvel? Como que eu vou verificar isso? Verificando, na escritura, se foi o proprietário verdadeiro que me deu o poder, que deu o poder para o Claudio atuar junto à prefeitura. Então, pessoal, por que eu estou tratando isso para vocês? Isso aqui é basilar, isso aqui é elementar, é essencial para o concurso de vocês. E aí, ah, Hélio, mas essa matéria que você está lecionando aí por meio de questões, o módulo hoje é para treinar exercício, e aí eu tenho uma premissa para mim, que é uma premissa que eu já aprendi já de alguns anos, tá, turma? Somente a repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Somente a repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Então, eu tenho que treinar vocês. A gente está passando aqui para um treinamento, aquela questão, treino difícil, prova fácil. É exatamente isso que a gente está buscando, tá? Por que eu estou tratando dessa quantidade de conceitos aqui com vocês? Espero que vocês estejam entendendo e estou tentando falar o mais rápido possível que nós temos muito conteúdo para tratar, tá bom? Por que, pessoal? Notem que a escritura do imóvel é quem vem me habilitar, vai ser o documento mãe, digamos assim, para falar se eu tenho todas aquelas regularidades, se eu tenho todos aqueles critérios necessários para poder ser responsável por aquele parcelamento do solo. Ah, Elio, mas isso não faz diferença para mim, eu saber parcelamento de solo. Ah, não faz não? Se um solo estiver parcelado indevidamente, aquela propriedade, tá? Ela pode ser constrita, ela pode ser notificada e posteriormente autuada, tá? Não sei se vocês já trataram com a prefeitura daqui, inclusive eu cuido de muitos processos envolvendo a prefeitura de Belo Horizonte aqui, tá, pessoal? Primeiro, checa aquela folhetinha amarela escrito notificação. Aí eles me dão prazo, vai depender do caso, tá? Eles me dão prazo, nós vamos ver isso aqui quando a gente estiver falando ainda do plano diretor, quando a gente estiver falando um pouquinho de edificações, nós estivermos tratando de passeios, ela vai lá me dar o prazo de cinco dias para regularizar meu passeio. Aí o fiscal volta lá depois de cinco dias. se eu não tiver regularizado naquele prazo, tá? Eu sou autuado. Então, o que que muitas vezes as pessoas ignoram isso? Isso aí está justamente inerente ao código de posturas que nós vamos estudar já já, tá? Isso aí está justamente vinculado à atuação fiscal para todos os efeitos legais. O primeiro notifico do prazo para regularização, não regularizou, eu mudo, tá? Aí, Hélio, como que eu vou regularizar isso? Não consigo resolver o passeio em cinco dias. O que que vocês vão orientar? Na própria notificação consta isso, já é automático. A própria notificação da prefeitura tem e dentro do código de posturas também é exigível isso. Peça um requerimento de concessão de prazo. Então, aí vocês estão, poxa, o Hélio está falando uma coisa que não tem nada a ver. Pessoal, vem lá na prova, sim. É possível ao munícipe, ao cidadão, requerer prazo enviadas após a notificação proferida em seu desfavor. Aí tá lá, verdadeiro ou falso? Ou então, coloca assertiva verdadeira, aí marque as três verdadeiras, marque três falsas. Nós vamos ver que eu trouxe um exercício pra vocês aqui, também dessa maneira, pra que vocês estejam habituados com o tipo de questão. Então, nesse primeiro posto, tá? Eu, vocês estão vendo o meu cursor do mouse, pessoal? Tá? Estão vendo quando eu passo ele aqui? Vocês podem só me responder pra ficar fácil. Vamos, turma. Me dá só um ok aqui pra eu saber. Mas você tá passando ainda porque agora ele sumiu, eu tava vendo, mas ele sumiu. Tá vendo aqui? Tô vendo, tô vendo. Maravilha, obrigado, obrigado, obrigado. Eu entendo que assertiva B seja mais interessante. Feito? C, imposto. Então, deixa um pontinho, faz um pontinho pequenininho pra quem dá cola impresso, faz um pontinho pequenininho aí, vai riscar a canta do computador, não. Faz um pontinho pequenininho aí do lado da letra B, por quê? Vou marcar de cara? Não. Eu tenho que ver as outras assertivas pra ver se realmente eu tô certo. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. O que que é isso, turma? IPTU. Gente, pensa comigo uma coisa. Pra eu requerer o parcelamento de solo, pra eu requerer todos esses critérios, eu preciso de apresentar o IPTU propriamente dito, se a própria prefeitura consta isso, se a própria legislação já faculta isso. Ele é o documento indispensável pra isso? Não. Agora, regularidade fiscal é uma coisa. Regularidade fiscal é uma coisa. Apresentação aqui. Notem. O exercício está perguntando sobre indispensabilidade de documento. Qual documento é indispensável? Gente, aqui por fim, não vou nem falar nada nessa. E vocês me ajudem. A D eu eliminaria de cara. Punta de água ou luz do imóvel, gente? Não. Não. Não tem nada a ver com a pertinência do nosso artigo. Então, vamos lá. Vamos pro gabarito. Qual questão vocês marcariam, então, turma, junto comigo? Assertiva de letra? B, né, gente? B de beta. Não é isso? Vamos passar aqui pra gente ver o gabarito? Vamos. Vocês não estão respondendo e eu vou falar por mim mesmo. Então, vamos. Tá? Turma, olha só. Vejam comigo aqui. Vejam comigo aqui. Artigo 4º. O gabarito letra B. Mais uma vez, nós dominando, né, a gente dominando o assunto, acertamos a questão. Vamos ver o artigo 4º. Falei com vocês logo no início. Para aprovação de parcelamentos e alterações, né, referentes de parcelamento do solo, é indispensável a apresentação da matrícula ou do registro do imóvel destinada exclusivamente a identificar a gleba a ser parcelada, não se prestando a análise de titularidade dominial dos terrenos. Parágrafo 1º. A matrícula ou registro que não indicar a localização, o formato, as dimensões ou a área do imóvel deverá ser retificado em cartório de registro de imóveis nos termos da lei federal. Tá? Pessoal, o que que isso traz para a gente, turma? O que que essa questão afeta ao artigo 4º? Deixa eu só anotar aqui, então, pessoal, letra B. O que que essa questão traz para a gente? Qual a importância disso? Qual que é a relevância disso para a gente aqui na tratativa de hoje? Notem. Lembra que eu falei que para a gente ser proprietário de qualquer bem, a gente tem que ter o nome na escritura? Na escritura, seja imóvel urbano, seja imóvel rural. Então, zona urbana, zona rural, preciso ter a escritura dele. A única exceção que eu não preciso ter escritura, e aí vocês vão ver lá no artigo 108 do Código Civil, são imóveis cujo valor seja inferior a 30 salários mínimos vigentes à época. Nesses casos, a gente não vai precisar considerar isso. Mas eu preciso ter as especificações técnicas. Eu preciso ter as especificações técnicas. técnicas daquele imóvel, tá? Se ele tem confrontantes, se ele não tem confrontantes, se é uma propriedade com lote já previamente dividido, se não é, se existem coproprietários, tá? Tudo isso tem que constar na matrícula. Mas, neste caso, qual que ele versa? Ele versa justamente analisar sobre os critérios do imóvel. E aí, gente, vocês já devem ter ouvido falar, lá no Direito Civil existe uma ação que é chamada de ação demarcatória. O que é essa ação demarcatória? Eu tenho terras, exemplo, tá? Terras sobrepostas. E aí, eu preciso saber quem é efetivamente o proprietário daquela gleba de terra. A partir desse momento, aonde eu vou em primeiro lugar? Fala pra mim. Na escritura. Se não tiver lá, o que eu preciso fazer? Regularizar no cartório. Aí, o cartório vira e fala. Tem uma discussão sobre essa parcela de terra. Eu preciso ajuizar uma ação judicial demarcatória. Tá claro até então, turma? Vou partir pra próxima questão aqui, tá? Gente, vocês estão gostando da aula? Vocês estão com as carinhas, né? Eu tô vendo o Márcio e o Cláudio aqui, né? Vocês estão com as carinhas aqui mais distantes. Tá dando pra entender, turma? Tá? Tá dando pra entender, Márcio? Sim, tá dando, Hélio. Tá tranquilo. Tá tranquilo. A falação tá muito boa. A falação tá boa? Eu falo bastante... A tua explanação. Ah, entendi. Porque hoje, vocês terem ideia, em outros cursinhos que eu dou, aula, tá, pessoal? Outros cursos que eu dou, incluindo aqui a própria ProBai, tem aluno que manda mensagem pra mim assim. A Daniela respondeu. Ô, gente, a Daniela acordou. Olha aqui, né, Daniela? Tô vendo aqui, ó. A Daniela mandou aqui, ó. Tá? Tá assim. Que maravilha, então, Daniela. Obrigado por participar. Eu escuto os alunos falando o seguinte pra mim, pessoal. Não, professor, eu fui dormir e normalmente eu pego... Hoje eu tô pegando aqui só um horário, né, gente? Só uma parcela de aula. Normalmente eu pego os quatro horários, né? Vou até 10h20, 10h30 com o pessoal. Eu falo assim, Não, professor, eu deitei pra dormir. Tava só a voz na minha cabeça. Xingando, 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 né? Parece que nem tá dando aula, né? Eu falo muito contundente, tá, pessoal? Então, se eu tiver, mais uma vez, me excedendo, por favor, me corriam, tá? Vamos seguindo aqui, que nós temos muitas questões ainda pra gente poder estudar. Ainda, gente, vocês estão vendo que nós estamos trabalhando. Os decretos, na verdade, o decreto que regulamenta o plano diretor de Belo Horizonte, tá? Já, já, nós vamos passar pro código de impostores. Deixa eu até ver o meu material aqui. Ó, a partir de qual questão. Nós vamos pro código de edificações depois, a partir da questão 9, tá? Seguindo aqui, pessoal. É porque eu tenho um materialzinho aqui separado pra mim pra facilitar a minha leitura, tá, turma? Vamos lá. Questão de número 3. Questão de número 3, tá? Seguindo aqui com vocês. Segundo decreto. Aí eu já vou ler. De outra forma, vocês vão falar professor, não tá assim no slide. Já tô lendo aqui pra habituar. Deixa eu só ver alguém. Parece que... É... O Claudio fez uma menção aqui. Perfeito, Claudio. Perfeito. Tranquilo então, meu caro. Sem problemas, viu? Seguindo, turma. Pós dar prosseguimento, né? Maravilha. Seguindo. Vamos lá. Gente, tem um critério comigo, tá? Quem não tem dúvidas, tem dívidas. E quem tem dívidas, paga. Beleza? Aluno não dá o cano em professor, não. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Segundo decreto que regulamenta o plano diretor, tá? Já tô lendo de forma mais fluida aqui pra vocês. O projeto de parcelamento do solo. Atenção. Nós estamos falando daquele projeto inaugural. Aquele projeto que prevê quais serão os critérios pra aquele solo ser parcelado, tá? Muita atenção, que eu não estou falando agora do requerimento. Atenção. Seguindo. O projeto de parcelamento do solo será examinado e aprovado. Letra A. Pelo Poder Executivo Municipal. Letra B. Pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Só um minutinho. Tava em notificação aqui. Minha chamada termina em 10 minutos. Ué. O que é isso, gente? Tá bom. Ah. Maravilha, meu caro. Maravilha. Perfeito. Perfeito, meu caro. Muito obrigado. Bom que dá tempo do pessoal tomar uma aguinha aí pra parar com a minha falação na cabeça. Né? Mas vamos lá. Seguindo, então, turma. Nós temos 10 minutos aqui pra terminar a questão de número 3. Bora. Então, em se tratando aqui da questão de número 3, já lemos. Pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Gente, muita atenção. É justamente nessas horas que o enunciado tenta confundir o aluno. São justamente nesses momentos que o enunciado tenta trair o aluno na assinatura da questão. letra C, pelo órgão municipal responsável pela política de regulação urbana. E letra D, pelo órgão gestor de parcelamento do solo. Gente, qual que seria o óbvio da gente marcar no primeiro momento? Vamos lá. A gente pega. Pelo óbvio, a gente vai para aquilo que a cabeça da gente assimila que seja o mais óbvio. Gente, peraí. Se eu estou pedindo um projeto de parcelamento do solo pra ser examinado e aprovado. Então, obviamente, aí o que a gente faz? Vai pelo óbvio. Pelo órgão gestor de parcelamento de solo. Negativo, pessoal. Negativo. Ah, vou pelo Poder Executivo Municipal. Quem é o Poder Executivo Municipal, pessoal? Em regra. Representado na estrutura da? Pelo prefeito, não é o executivo. Obrigado, claro. Obrigado, você está participando. Tá? Ô, gente, só uma pergunta aqui. O Fernando, não tem problema pedir os alunos pra interagirem, não, né? Tá, jóia, meu caro. Obrigado. Vamos lá. Seguindo, então, pessoal. A partir desse momento, tá? A gente pega e fala, poxa, a prefeitura, gente, obviamente, a prefeitura, ela vai gerir, ela vai administrar, ela vai tratar das questões macro, referente àquela atuação, referente àquelas questões. Ela não está vinculada, propriamente dita, como órgão responsável, tá? A prefeitura, ela vai ser, principalmente se tratando do Poder Executivo Municipal, aqui eu estou falando da tripartição de poderes previstas no próprio direito, na nossa própria Constituição, que não seria aqui a assertiva correta. A gente fala isso quando cabe ao ente municipal legislar sobre interesse próprio, lá no artigo 30 da Constituição. E, coincidentemente, nós estamos tratando aqui do artigo 30 previsto no decreto. E o artigo 30 prevê de maneira cristalina, turma, que será aprovado pelo órgão, letra C. Letra C é a assertiva correta, pelo órgão municipal responsável pela política de regulação urbana, tá? Vamos lá para o gabarito, deixa eu passar aqui. Gabarito, letra C. Vamos ler? Olha só, quando trata dos projetos. O projeto de parcelamento do solo será examinado e aprovado pelo órgão municipal, pelo órgão municipal responsável pela política de regulação urbana, mediante requerimento instruído com a documentação pertinente. E aí, vou voltar, porque o nosso estudo é sistêmico. O que é um estudo sistêmico? Nós temos que contemplar a ida e volta. Nós temos que estudar de maneira concatenada, de maneira complexa. Para quê? Para que vocês não sejam traídos ou enganados no momento da prova. E o que eu quero dizer com isso, turma? Qual que é o viés que eu quero tratar disso com vocês, tá? Pergunta que eu faço, a gente acabou de passar. Qual é, qual é, tá? Neste primeiro momento, o documento indispensável para eu requerer aprovação e alteração de parcelamento do solo? Nós acabamos de falar. Nós acabamos de falar. Qual que é? Escritura. Perfeito. Matrícula ou registro do imóvel? A escritura, lembrando, tá? Lembrando que a escritura, ela vai justamente constar a matrícula, mas na matrícula eu preciso exatamente desse documento. Então, tenham em mente a matrícula ou o registro do imóvel. Perfeito seu raciocínio, tá, Cláudio? Perfeito seu raciocínio, tá? Com essa breve ressalvazinha ao final. Vamos seguindo aqui, então, turma. Vamos pegar a questão 4, questão de número 4. Professor, só antes de você passar para a próxima questão, essas aí, elas não estão com indicação se elas são do IBGP ou é de outra banca? De onde que elas estão? Ou de outro concurso mesmo, né? Qual a origem dessas questões? Acho que foi você mesmo que elaborou, né? Considerando a pertinência delas. Exatamente, Cláudio. Essas questões aqui, a maioria delas foram elaboradas por mim, tá? Existe um outro bloco de questões em que eu segreguei para que a gente pudesse tratar de questões específicas, tá bom? Porque a banca IBGP, tá? Ela não trata do município de Belo Horizonte nessa mesma prova para fiscal. Tá bom? Ficou claro? Tá claro, beleza. Maravilha, então. Por que eu fiz essa pergunta, tá, gente? Só explicando para vocês. Para que a gente consiga passar pela exalação é o que eu falo. O que eu puder espremer vocês, o que eu puder apertar vocês aqui para que vocês tenham conhecimento técnico partindo do exercício, tá, pessoal? A gente sempre alterna conteúdo para exercício, exercício para conteúdo, para que vocês tenham, para que vocês consigam ter a completude de toda essa tratativa acadêmica, acadêmica, tá bom? Seguindo, então, pessoal. Hum. Tá. Perfeito. Tá, vou parar a apresentação aqui, então. Tá? Você me... Perfeito, então, meu caro. Engraим.